Lavar, simpatia do espelho para trazer uma pessoa distante para perto de você. É para você que gosta de alguém, mas essa pessoa está distante de você. Pegue um pedaço de papel para escrever o seu nome e um outro pedaço de papel para escrever o nome da pessoa. Se você tiver foto sua e foto da pessoa, não é uma foto com vocês dois juntos. Não precisa ser uma foto sua e uma foto da pessoa, serve também. Se for foto, coloca cara com cara, rosto com rosto, boca com boca, um beijando o outro assim, ó, 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 beijando. Se não tiver foto, escreva no papel e coloque os nomes um de frente para o outro. Pegue um espelho, um espelho, como eu tenho aqui, coloque um aqui em cima, deixa eu colocar. Prendendo, tá? Mentalizando que essa pessoa que hoje está distante tenha olhos apenas para você. Onde quer que a pessoa esteja, ela volta. Eu vou te ensinar uma conjuração que você não vai encontrar em nenhum lugar. Eu sou pai Francisco Borges, tenho 37 anos de desenvolvimento espiritual e 25 anos de atendimento com magia. Então, eu conheço o que eu estou falando. Ó, coloquei uma foto aqui, aí eu coloco uma outra foto aqui, ó. Pai Francisco, a foto pode ser grande, pode ser do tamanho que você quiser. Só que eu estou fazendo proporcional ao que eu tenho aqui, que é um espelho pequeno. Eu comprei esse espelho simplesinho para essa magia, tá bom, gente? Aí você coloca. E aí você traz para a sua frente e diga. Pela força das almas sagradas do amor, encanto o seu olhar junto ao meu olhar. Na força das almas sagradas do amor, encanto o seu beijo com o meu beijo. Na força das almas sagradas do amor, você nesse momento onde quer que esteja, sente a minha falta. Tenho pensamentos em mim e desejos por mim. Pela força das sagradas almas do amor, das almas sagradas do amor. Este espelho será um portal de força, onde essas almas sagradas, trabalhadoras do amor, encantará você a mim. Você não comerá, não beberá, não dormirá, enquanto a mim não voltar. Enquanto para mim não voltar. É isso. Gente, é uma danação de boa essa simpatia. Ó, meu WhatsApp para consultas de búzios é 11959204215. Vai estar no campo de descrição e também vai estar no título da simpatia. Essa simpatia do espelho, ela é tão poderosa que eu já ensinei para tanta gente. E as pessoas não precisam pagar para ninguém fazer. E eu acho isso tão popular. Eu acho isso tão justo. Porque às vezes você está aí precisando de uma magia. Aqui, ó, eu estou com a minha velhinha do anjo da guarda, porque já estava aqui. Eu estou com uma pedra de obsidiânia aqui, ó, porque já estava aqui. Mas nessa simpatia, você não precisa da velha, não precisa de nada. Você precisa de um espelho e dois pedacinhos de papel escrito nome ou duas fotos. E aí você segura na sua mão e vai conversando com as almas sagradas do amor. E fala que essa pessoa onde esteja, com quem esteja, pare de ficar lá, pare de sentir desejo lá. Que venha para mim nesse momento. O suor dele começa a jorrar no seu corpo, sentindo o calor do meu corpo, o desejo por mim. Aí você vai falando, você vai conjurando. E na força das almas sagradas do amor. Melhor dia para fazer é segunda-feira. Por isso, hoje de 14, logo cedo. Logo cedo. Dia 14 de outubro de 2024, eu estou aqui te ensinando. Gostou da simpatia? Vou te ensinar quanto tempo você deixa isso aqui. Mas eu quero falar uma coisa, ó. Eu quero te ensinar muito, muita simpatia. Só que você vai ter que se inscrever aqui no meu canal. Você vai se inscrever no meu canal. Você vai curtir meus vídeos. Você vai se inscrever. Porque se você se inscrever, você vai ter força. Porque essa magia é uma magia de egrégora. A gente faz quanto mais pessoas estiver fazendo. Quanto mais pessoas estiver direcionadas, consegue força e energia. Então você faz, mentaliza. Tá bom? Se você está aí, precisando de orientação, precisando de força, de energia para a sua vida, na linha do amor, está tudo fechado. A pessoa amada está distante. A pessoa amada está distante. Você percebe a pessoa cada vez se distanciando mais. Se você está sentindo isso, faz essa simpatia. Você precisa deixar, precisa deixar aqui sete noites, sete dias. Fez, hoje é segunda. Aí você conta terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Na outra segunda. Você vai começar com feita segunda, você conta o primeiro dia como terça. Terça, quarta, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Na segunda-feira você pode guardar as fotos e guarda o espelho. Porque se você precisar de novo, você faz. Ó, é batata, viu? É batata porque o negócio funciona e funciona muito. Se você está aí sofrendo por amor, se você está aí precisando de ajuda, me procura. Eu sou pai Francisco Borges. Me procura. Eu sei que posso te ajudar. 11-9-59-20-42-15. Me chama no WhatsApp e se informa das consultas que eu realizo. As promoções que estão acontecendo. Porque se você se consultar comigo, eu tenho certeza. A porta da espiritualidade se abrirá para você. Hoje eu estou ensinando o ritual para o amor. Mas você pode fazer comigo para prosperidade, para saúde, para harmonia dentro de casa, para afastar pessoas indesejadas do caminho. Mas eu não faço trabalho sem consulta. Porque é na consulta que eu vou ter certeza do que tem que ser feito. E se você for fazer algum depósito de consulta ou trabalho comigo, lembre-se. Tem que aparecer o meu nome. Francisco Eduardo Borges dos Santos. Tá bom? O meu nome. Não deposite se aparecer o nome de outra pessoa que pode ser golpe. Eu sou Francisco Borges. Pai Francisco Borges. Estou aqui no YouTube há mais, mais de 12 anos. 25 anos atendendo diariamente pessoas. 37 anos de desenvolvimento espiritual. Então eu sei do que conheço e do que falo. Faz e depois comente aqui. Coloque nos comentários a sua observação. Se você já passou em algum momento da sua vida, você já fez alguma simpatia minha e teve resultado, comente. Porque hoje nós somos mais de 1 milhão, 134 mil pessoas inscritas no canal. Temos mais de 339 milhões de visualizações das simpatias. É muita gente se beneficiando de todo esse conhecimento. 11, 9, 5, 9, 20, 42, 15. A magia do espelho. Magia do espelho para você trabalhar nessa vibração. E é uma magia leve, tá gente? É uma magia leve porque você não está se comprometendo, não está causando nada de ruim para a pessoa e nem para você. Eu conheço diversos tipos de magia. Até mais pesadas. Por quê? Porque eu trabalho com isso. Eu sei como fazer uma magia, por exemplo, para você se proteger. Depois eu vou te ensinar. Para afastar pessoas inimigas. Mas essa é para aproximar quem você ama. Se você quer conhecer outros tipos de magia, quer que eu te ensine com espelho, com outras sinalidades, coloque no comentário também. E me procure. 11, 9, 5, 9, 20, 42, 15. Ou chame no fixo. Ligue no fixo. 3, 2, 5, 5, 20, 0, 5. DDD 11. Axé.